Assim como herdamos o corpo biológico, herdamos também um psiquismo. E esse psiquismo seria adotado de padrões. Esses padrões Jung chamou de arquétipos. E esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje, do nosso curso Teorias da Personalidade em Freud, Reich, Jung, aula número 20. Bom pessoal, estamos aqui no livrinho Teorias da Personalidade em Freud, Reich, Jung. Estamos na aula 20, estamos na página do livro 147, no tópico 16.4. Chegamos na reta final do nosso curso. E hoje eu vou falar de arquétipos e depois tem aulas sobre os tipos psicológicos, tá? Então você pode seguir aí no seu livro ou você pode seguir no PDF. E se você não tem PDF, você pode entrar lá no meu canal do Telegram. Você tem acesso a esse material em PDF. Só você procurar na lupa do Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi. E aí você pode fazer parte do canal e vai lá em arquivos. E tem alguns arquivos de PDF, lá você pode achar esse. Lembrando que é um livro que está difícil de achar, então não tem muita saída a não ser ir atrás do PDF. Bom, livrinho aqui no final, super resumido. Então eu vou fazer um resumo do resumo. Vamos direto para o assunto para falar de arquétipos. Lembrando que desde o começo eu tenho falado de uma relação de equilíbrio. Então se pegar desde o começo da teoria do Jung, nós estamos falando sempre de uma personalidade, de duas porções, personalidade um, personalidade dois. Que eu vou pensar numa atitude consciente, numa atitude inconsciente. E que para o Jung sempre é uma relação de compensação para manter um equilíbrio dessas duas porções. Essa é a ideia. Então avisa-se sempre a busca do equilíbrio, a busca da integração dessa experiência inconsciente para consciência, expansão da consciência, uma vez que a consciência se expandiu, novas capacidades integrativas são conseguidas pelo indivíduo. E falamos disso em vários contextos. Por exemplo, no sonho. Na última aula eu falei sobre isso, da atividade compensatória que o sonho tem. É o sonho, então ele produz um material meio que em contraposição e oposição à atitude mental consciente típica. Atleta ouço o exemplo dos irmãos, de um cara que tem um irmão e só consegue ver um aspecto negativo desse irmão, só critica conscientemente no sonho e traz o irmão como uma figura elevada. Então é uma tentativa de compensação do equilíbrio da libido. O assunto então hoje continua nessa mesma atuada, porque falar de arquétipo tem tudo a ver com essa noção dessa divisão e do equilíbrio. e antes de entrar em arquétipo, é interessante pegar aqui na 16.4, na página 147, o que ele chama de processo de individuação. É um termo muito comum da teoria junguiana e ele não pode ser confundido com individualização. E até coloca aqui, o que é individuação? A questão é o tornar-se um si mesmo. Então, sempre caminhando na busca de um si mesmo. E diz assim, é importante fazer a distinção entre individuação e individualismo. Tornar-se um indivíduo verdadeiro e completo não significa tornar-se egoísta. Preocupar-se apenas consigo mesmo e isolar-se dos problemas coletivos. Então, para ele, você está no coletivo e é você conseguir suas características pessoais, o seu jeito pessoal, mas sempre conectado a um coletivo. Então, você faz parte de um grupo e mesmo dentro desse grupo você tem uma voz autêntica. Então, a gente pode pensar em fenômenos de grupos dessa ordem. Poderia pensar em duas situações que não seriam vantajosas ou saudáveis, pensando nesse contexto. Aquela pessoa que num grupo se isola e não se mistura com o grupo, apesar de estar no meio, tem ali só as suas coisas fechadas, de forma egoísta. Mas também eu posso pensar no oposto, né? A pessoa que simplesmente se dilui na massa e não tem nenhum tipo de autenticidade. Então, virou ali comportamento de bando. Então, veja que interessante isso, né? Nem o egoísmo e nem se diluir na massa é você conseguir ser você autêntico, conectado a um coletivo. E claro que isso é uma relação direta com a ideia de inconsciente coletivo, que tem a ver com a nossa herança psíquica, formada pelos arquétipos, mas que nós passamos essas experiências coletivas, universais, à nossa própria maneira. E essa passagem, nossa própria maneira, daquilo que é coletivo e herdado, nós conseguimos manter certas coisas na nossa consciência, sob controle do ego, e certas coisas escapam a isso, formando o nosso inconsciente pessoal. Vou falar daqui a pouquinho sobre o arquétipo que representa ele. Então, nesse processo, eu estou passando do coletivo para o pessoal, mas eu não estou desconectando de um e conectando em outro. Então, seguindo aqui, diz o seguinte, esta confusão advém do fato de identificarmos indivíduo com o ego, mas, para a individualização, supõe a relativação do ego frente à dimensão maior da personalidade total. Isso é muito interessante, porque o termo ego é um termo que muitas vezes é confuso, porque ele é usado de diversas maneiras. Você pega lá, o Osho vai usar de uma forma, o Winnicott vai usar de uma outra forma, a Freud vai usar de outra forma. E Jung é um dos caras que pensa a ideia do ego, inclusive influencia modelos psicanalíticos. E, para ele, o ego tem a ver com o aspecto da consciência, mas isso não corresponde à personalidade total, lembrando que a personalidade total tem os elementos inconscientes pessoal e coletivo. E aí ele vai chegar no conceito de self, já vamos chegar lá. Diz assim, embora o processo de individuação seja algo único para cada pessoa, existem arquétipos que se manifestam sempre, de uma forma ou de outra. Então, lembrando, o inconsciente coletivo, ele é dotado de diversos elementos, de diversas partes, essas partes, esses elementos nós chamamos de arquétipos. Até uma das definições que o Jung traz é como se os arquétipos fossem leitos de rios secos, só formas, você tem ali o sulco do rio, mas você não tem o líquido dentro. Vai depender de como você vai preencher isso. Então, por isso que ele está dizendo, esse processo de individuação, de conseguir essa conexão com o coletivo, mas fazer a sua maneira, a gente pode pensar, então, que esses arquétipos, as partes do inconsciente coletivo que são herdadas e que eu vou atravessar esses elementos arquetípicos, utilizar esses elementos arquetípicos para conseguir fazer a integração do que é coletivo nessa minha via pessoal, enriquecendo o processo de individuação. Estou fazendo a coisa da minha maneira, mas conectado com tudo. Vamos pensar de maneira fácil aqui. O livro traz quatro tipos de arquétipos. Persona, sombra, ânimos e ânima, vou colocar os dois juntos aqui, e self. Então, vou comentar esses quatro. Claro que você pode procurar mais coisas sobre o assunto, mas só para tentar ilustrar o processo de individuação e na utilização dos arquétipos. O primeiro que ele coloca, que acho que é o mais fácil de pensar, é a persona. Persona tem a ver com máscara. Então, se a gente for pensar no nosso dia a dia, sempre estamos usando máscaras para relacionamentos, para situações sociais. Vou dar um exemplo. Você vai começar, você foi promovido, você trabalhava lá, você tinha uma função X, e aí você subiu para um cargo e quando você sobe para esse cargo, você tem lá as suposições do que esse cargo exige, né? Inclusive, não só isso, mas também o que a sociedade exige. Agora eu estou num cargo de gerência, um cargo de diretoria, então eu não posso mais usar certas roupas. Então eu preciso comprar roupas novas. Talvez eu tenha que aparar a minha barba, tenho que cortar meu cabelo. Ah, eu tenho que falar de tal maneira, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Você começa a pegar os elementos disponíveis na sociedade em termos de expectativas sobre determinado cargo, determinado lugar, e você utilizar isso para conseguir se organizar, para se balizar, né? E muitas vezes acontece um extremo inicial. Então a pessoa se identifica ali com a sua persona, usa essa máscara, e até às vezes se afasta dos colegas de profissão que eram do mesmo nível dele anterior. Como agora ele é o, sei lá, diretor, agora ele é gerente, ele não vai mais comer com as suas pessoas, com os amigos do cargo anterior, ele evita certos comentários, certos contatos, porque ele tem ali uma ideia de que a expectativa é que ele tem uma outra postura. Então veja que você utiliza isso em diversas situações, né? Você está, imagina que cada lugar que você vá, você está usando uma persona diferente para conseguir se adequar àquele lugar. Mas é importante pensar que você se adequa a mais um certo código de conduta e que você vai desenvolver o seu estilo pessoal ao longo do tempo. Eu até digo assim, que sempre o começo da persona, que você passa a usar uma persona, é caricatural. Então o seu olhar, quando eu comecei a dar aula, era caricatural. E acredito que todo mundo comece algum tipo de atividade nova, um tipo de inserção de um grupo ou situação social nova, é caricatural inicialmente porque está rígido, está aquela coisa meio mecânica. E aí você vai aprendendo com o tempo, se tudo deu certo, a achar o seu estilo pessoal dentro daqueles parâmetros de conduta. Então você consegue ali achar o seu jeito pessoal naquele jeito que é coletivo. E nós fazemos isso sempre. Eu vejo assim na faculdade de psicologia, acho muito bonitinho inclusive, quando o pessoal começa a faculdade de um jeito, mas quando começa a atender, começa a usar jaleco, já tem uma mudança de postura, assim, né? Então já não fala qualquer tipo de bobeira, já não, sei lá, tem um certo tipo de roupa que passa a usar. É muito comum os homens, né? Deixar a barba, acho que vai ficar aquela coisa meio que um cara de Freud, né? Então deixa eu ficar com a barbona pra ficar o cara de Freud. Então tudo isso aí eu enxergo como elementos da persona, do psicólogo, por exemplo, em que a pessoa se utiliza como forma de conseguir se localizar dentro de um contexto que supostamente exige aquilo. Então é fundamental, nós vamos pensar assim, a persona é adaptativa, então nós usamos para conseguir uma adaptação. Ela é muito importante, mas deixa um ponto, um ponto assim fundamental, que é a importância do nosso jeito pessoal dentro desse jeito coletivo. Lembrando que a base da aula de hoje parte da ideia de individuação. Então eu não consigo pensar nisso aqui sem pensar a importância da individuação. Por que isso? Se porventura a pessoa se identifica com a sua persona, está lá utilizando a persona, e ela começa a se identificar com ela, o ego se identifica com a persona e não descola mais, a pessoa passa a ser essa coisa falsa, ela passa a ser essa coisa caricatural. Então uma coisa é dar diretor numa empresa, e você precisar da persona para utilizar com parâmetro alguns elementos de conduta. Mas assim, acabou o trabalho, você consegue ir para casa e tirar essa persona. Em casa, lá com os filhos, é de uma outra forma, com os amigos, num outro contexto, é de uma outra maneira. Mas tem aquelas pessoas que não conseguem. A pessoa se identifica, o ego se identifica com a persona e ela vira o diretor. Então aonde está o diretor? Então está em casa o diretor, com os amigos o diretor, e perde aquela coisa natural, autêntica dela. E fica ali como se fosse uma máscara falsa. E é interessante isso pensar, porque isso tem uma consequência clínica muito comum até de aparecer. Se você pensar, por exemplo, no mundo corporativo, o mundo corporativo exige personas, como em todos os lugares, mas muitas vezes a pessoa utiliza essas personas e fica identificada e passa a viver com elas, identificado com o ego e acaba se distanciando daquilo que é o autêntico nela, daquilo que é o essencial dela de fato. E aí o que acontece? A pessoa se identificada com a persona vai caminhando na sua carreira e uma hora se aposenta. E aí quando se aposenta, a persona não funciona mais, não tem mais o contexto para usar. E aí quando tira, cadê o recheio? Cadê o que está por trás disso? Então a importância é pensar nesse sentido. A persona é fundamental para as nossas adaptações, mas existe uma identificação com o ego, corremos o risco de formarmos uma personalidade artificial e caricatural. Bom, o que mais tem aqui? Até coloca isso na página 148. No entanto, cada pessoa com individualidade única não pode adaptar-se completamente a essas expectativas. Então você se adapta uma parte, mas está lá o seu jeito individual se movimentando para você conseguir integrar essas experiências. Está legal pensar nisso, né? A persona te oferece a possibilidade de integrar novos elementos da sua personalidade. Reparem que a persona, que é um arquétipo, mas não só a persona, todos os arquétipos, eles têm a mesma função dos símbolos. Lembrando que o símbolo é a linguagem do inconsciente. E eu usei essa ideia na aula sobre sonhos e trago aqui também. Então o que acontece? Essa persona que é um arquétipo, que tem a ver com o símbolo, ela tem a mesma função dos símbolos que é forçar a nossa conscientização, forçar a nossa consciência, expandir a nossa consciência, aí sim aqueles elementos da persona, os elementos da persona que é o inconsciente coletivo, são introjetados, incluídos na minha personalidade e elaborados da minha maneira, sendo agora parte da minha personalidade total. Na sequência, nós temos a sombra. A sombra tem a ver com a parte que não está iluminada. Então pense nisso. Eu tenho a parte que está iluminada, a luz, a consciência, aquilo que é visto, mas eu tenho a porção que não é iluminada e que existe. A gente poderia pensar então que essa parte não iluminada, a sombra, ela corresponde ao inconsciente pessoal. Então nesse processo que você tem a confrontação com elementos que são trazidos para a consciência, certas partes não são toleradas na consciência e ficam fora da iluminação, permanecendo na sombra. Aí diz assim, Esse lado foi chamado de sombra por Jung, pois é justamente a contraparte do lado iluminado da consciência. Compõe a sombra tudo o que é considerado fraqueza, defeitos, aspectos imaturos, infantis, enfim, os complexos reprimidos. Então nessa experiência de individuação, nessa experiência de integração desses elementos inconscientes, aquilo que não é tolerado fica nesse lugar, na sombra, que tem a ver com o inconsciente pessoal. E vai dizer o seguinte, o que faz parte disso? As fraquezas, os defeitos, aspectos imaturos da personalidade, infantis. Só que, olha que interessante, também você tem muitas vezes na sombra, não só o que é defeito, mas qualidades que não cabiam em determinada realidade. Até diz assim, No entanto, também existem na sombra, muitas vezes, características valiosas, que não puderam se desenvolver ou alcançar consciência devido às circunstâncias da vida da pessoa. Eu posso pensar no contexto familiar que impossibilitava que tal tipo de característica de conteúdo fosse trazido para a consciência. Isso me lembra muito uma música do Oswaldo Montenegro, chamada A Lista, em que uma das partes ele fala assim, quantos defeitos sanados com o tempo era o melhor que havia em você? Então, quantas coisas você precisa jogar para a sua sombra que não necessariamente é um defeito. Você pode pensar de jogar a sua sensibilidade na sombra porque você não conseguiu utilizar essa sensibilidade na sua vida cotidiana, de forma consciente, porque não cabia isso, talvez numa família mais fria, mais distante. Você precisou, então, deixar isso de lado, utilizar outros elementos na iluminação da sua consciência. Então, veja só que esse aspecto inconsciente, esse aspecto da sombra, não é algo ruim, mas é algo que você não pôde manter na iluminação. E, mais uma vez, aproveitando aqui, eu trouxe essa frase em várias aulas. Vou trazer de novo porque nesse assunto é onde se encaixa perfeitamente. Quando diz assim, tudo que você não enfrenta vira destino. Então, tudo que você não enfrenta, sombra, vai virar destino. Por quê? O que está na sombra, ele coloca, isso vai ser projetado. Ele diz assim na página 149, assim como conteúdos da sombra pessoal são frequentemente projetados nos outros, e diz, vemos os defeitos e problemas dos outros, mas não vemos que estes são também os nossos. Os conteúdos da sombra coletiva são projetados em bodes expiatórios encarregados de portar todos os defeitos e a culpa por tudo de mal que ocorre. Então, está dizendo, né? Da mesma forma que eu tenho a sombra pessoal que tem a ver com aspectos da minha personalidade que eu não tolero, que eu não quero aceitar, que eu não quero trazer para a consciência, nesse livro traz aqui a sombra no sentido do inconsciente coletivo. Então, quantas coisas também da humanidade que nós não queremos saber sobre isso. Então, posso imaginar aqui a teoria da sexualidade do Freud. Freud foi o cara que foi ali enfrentar e foi trazer para a claridade, para a luz, a questão da sexualidade que era tão reprimida. Não se falava sobre isso. Freud traz para falar do assunto. Claro que você tem textos contando uma trajetória interessante que colocam o Marquês de Sade como o cara que começa a trazer para a claridade, com sua filosofia nalcova, por exemplo. Se você não conhece a filosofia nalcova, precisa ler, precisa conhecer. É muito importante esse texto em termos históricos, em termos filosóficos, em termos de por que a psicanálise foi tão necessária em determinado momento. Enfim, talvez o Marquês de Sade foi um dos responsáveis por trazer para a iluminação e Freud o cara que foi trabalhar como integrar isso, como elaborar isso que foi exposto. E é curioso que pós-Freud as psicanálises, os psicanalistas vão deixando de novo a questão da sexualidade, partindo para outros lados, mais para a via do afeto, do vínculo, e isso meio que volta para a sombra. Então fica nesse movimento, vai para a sombra e daqui a pouco vai aparecer como destino mais uma vez. Então acho que é importante pensar sobre isso, pensar sobre fatos da história, por exemplo, você negar que certas coisas aconteceram como o holocausto, como ditadura, isso não aconteceu, claro que aconteceu, você tem documentos, você tem vídeos, você tem uma série de coisas provando. E a importância de falar sobre isso como forma de elaboração, porque aquilo que não é falado, não é elaborado, fica na sombra e lembre lá da primeira aula, lá que eu falei dos complexos, que esse material que fica ali na sombra, fica fora da consciência, vai se somando a outros e ganhando autonomia ao ponto de ganhar autonomia tamanha que toma a consciência. Então a gente pode pensar de ciclos históricos, de catástrofes que se repetem, que tem como uma das causas a não elaboração sobre isso, não falar sobre isso. Então precisamos sim falar dessas coisas, precisamos falar de violências que foram cometidas na história, de povos, precisamos falar disso, precisamos falar disso da história, porque se isso não é falado, isso ganha força, autonomia e pode aparecer fora de contexto e ter uma consequência muito pior. Muito bem. Outro tipo de arquétipo, ânima e ânimos. ânimos, ânima e ânimos, esse provavelmente também é muito escutado por aí e tem a ver com a contraparte psíquica do nosso sexo biológico, pelo menos assim que é definido no texto. Vamos pensar que, diz assim, poderíamos dizer que o ser do homem, biologicamente falando, pressupõe a existência da mulher. Então, o ser do homem, biologicamente falando, tem uma contraparte feminina que é psíquica. Lembrando sempre dos opostos, a questão do equilíbrio, a questão da possibilidade de integração. Assim como na mulher, no nível psíquico, de uma mulher biologicamente falando, você tem uma contraparte psíquica masculina. E aí, essa contraparte feminina no homem é chamada de ânima, essa contraparte masculina na mulher é chamada de ânimos. Coloca aqui então, ânima e ânimos seriam então componentes contrasexuais inconscientes. Na medida em que a consciência de um homem é masculina, haverá uma contraparte feminina em seu inconsciente, o contrário acontecendo para a mulher. Então, ideia interessante diz aqui, a ânima costuma ser representada como sereia, princesa, fada, feiticeira, animal, ninfa, etc. O ânimos pode aparecer como príncipe, demônio, herói, feiticeiro, animal, etc. Aí coloca assim, as personificações são múltiplas, valorizando um ou outro aspecto do comportamento desses arquétipos. É interessante isso, pode pegar, por exemplo, o livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos, para buscar um pouco com a questão dos símbolos e a relação deles com esses arquétipos. Aqui eu trouxe para vocês, na ânima e no ânimos, algum desses símbolos que aparecem nos sonhos, por exemplo, que chama a nossa atenção no dia a dia, da nossa consciência, mas eu posso pensar que, por exemplo, na sombra também tem lá os símbolos específicos, os símbolos tipicamente que aparecem na história. Até trouxe para vocês o caso do cara que tem ali a mãe perfeita, a mãe idealizada e que não consegue criticar essa mãe e precisa fazer o quê? Precisa, pensando em uma atividade compensatória, sonha com o lado oposto. Então, aquilo que é iluminado, a parte da mãe iluminada, que ele tem consciência, que é idealizado, vai ser equilibrado, regulado com a porção da sombra. E aí na sombra vai aparecer a mãe, por exemplo, sob forma de bruxa, uma forma assim degradada da sua imagem que tem a ver justamente com isso que está sendo rejeitado. Os aspectos ruins da mãe que não quer reconhecer estão na sombra, porém nos sonhos para aparecer como elemento para contrabalancear. Então, por isso que aqui tem esse trechinho falando sobre isso e a gente pode pensar os demais símbolos correspondentes aos arquétipos. Na sequência diz assim, Jung, ao descrever ânima e ânimos, tomou o que era corretamente considerado em sua época. como características femininas e masculinas. Está tentando aqui contemporaneizar a leitura. Você vai pegar nos dias de hoje a nossa discussão sobre o binário, sobre o feminismo, a coisa caminhou, evoluiu para outros níveis. Então, a gente precisa contextualizar esse texto aqui na época que foi escrito. Assim, veja só, a ânima seria a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem. Como normalmente identificava-se a consciência masculina como sendo dotada de pensamento desenvolvido e discriminado, lógica e objetividade. Então, o pensamento típico masculino pensado como lógico e objetivo e discriminado. E nas características femininas, trazendo a sensibilidade, por exemplo, a irracionalidade. aí tem que tomar cuidado com esse termo, né? Então, está dizendo que a mulher é irracional? Não é isso que está dizendo. Está dizendo que, tipicamente, o homem é sempre que vai pela lógica da razão e a mulher vai mais pela lógica dos afetos. Isso eu vou falar quando eu falar dos tipos psicológicos na próxima aula e acho que vai ficar mais claro sobre isso. Ele diz aqui, no caso da mulher, aconteceria o contrário. Sua consciência seria basicamente voltada para as relações humanas, para os sentimentos e não para o mundo do pensamento. Diz mais embaixo, Jung dizia, assim como a ânima produz caprichos, o ânimo produz opiniões. Isso me lembra nessa hora quando você pega o Winnicott e vai pegar sobre os elementos masculinos e femininos, que ele coloca que o feminino transmite o ser e o masculino transmite o fazer. E claro, tem todos os detalhes e os nuances disso, não só no texto da época, mas também como isso é lido ao longo do tempo e como só pode ser pensado e interpretado hoje. Sempre pensem por essa via da atualização do conteúdo. Bom, aí diz assim, é o que é o ponto interessante. Enquanto inconsciente, esses componentes são geralmente projetados. No caso do homem, a mãe é o primeiro receptáculo da ânima. Claro? E na mulher, o ânimos será projetado no pai. Posteriormente, essas projeções deverão se desfazerem e transferindo para outras mulheres, outros homens. então, a mãe é o primeiro receptáculo, a primeira mulher, a primeira contraparte psíquica do sexo biológico do menino, assim como o pai é a contraparte masculina do sexo feminino daquela filha. Então, você tem aí essas contrapartes como receptáculo, como lugar de expansão de consciência, de reflexão e que vai sendo enriquecido, a mãe, sei lá, a Virgem Maria, a puta, sei lá, as mulheres das histórias. Então, tudo isso vai ser somando e formando ali a ânima que tem a ver com essa contraparte do homem e o mesmo acontecendo com a mulher. E isso, ele coloca, com o tempo vai sendo deslocado, sai desse lugar a mãe e vai aparecendo nas outras mulheres, vai aparecendo nos outros lugares e é importante isso que ele coloca. Se a ânima não for transferida para outras mulheres, ficará ligado a imagem da mãe, o que pode prejudicar muitos relacionamentos, que é aquela coisa, a pessoa até se relaciona com outra pessoa, com outras mulheres, com outros homens, mas sempre se volta para o pai, sempre se volta para a mãe como um único homem, única mulher, porque você não conseguiu deslocar essa ânima, esses ânimos para outras figuras. Então, a pessoa ainda está ali presa naquela relação inicial. E por fim, o último arquétipo que ele traz aqui, e você pode procurar mais sobre o assunto e outros, é o self. Então, o self, que eu falei lá no comecinho da aula, o aspecto central da personalidade não é o ego, o ego tem a ver com a consciência e eu tenho que pensar na totalidade do processo, que seria integrar elementos inconscientes com a consciência, expandindo a personalidade, expandindo a consciência e trazendo um senso de autenticidade de um si mesmo. Esse si mesmo é o self. Por isso que tem aqui, o self é o centro organizador que rege o desenvolvimento psíquico, é o arquétipo da orientação e do sentido, é a meta do processo de individuação. Então, pensando isso, nós nascemos num coletivo, herdamos essa questão coletiva, a nossa jornada da vida é justamente trazer do coletivo num choque com a nossa consciência e integrar isso na personalidade que certas coisas ficam conscientes e outras são rejeitadas para sombra, um inconsciente pessoal e nosso objetivo é sempre caminhar esse material que foi rejeitado e em outro momento vai reaparecer para ser elaborado e expandir minha consciência e trazer mais autenticidade para minha personalidade. Eu tenho como eixo ali como norte, como rumo lá chegando, o que tem ali naquele horizonte é um negócio chamado self. Então, o processo de individuação que é o poder ser essa pessoa única dentro de um coletivo tem como norte o self. Bom, então essa é a jornada pelo si mesmo e aí trazer aqui, essa história do self aparece em vários lugares, né? até traz assim, historicamente, coloca assim, por exemplo, no sonho vai aparecer com a figura de um velho, uma velha sábia, você pode pensar numa pedra, numa árvore, numa planta que tem essa dimensão de há muito tempo essa coisa existe aqui, né? O Jung tinha lá o hábito de dialogar com uma pedra gigantesca e dizia assim, há quanto tempo, quantos milhares de anos essa pedra está ali, o que ela viu, presenciou e sabe e eu com a minha vida ali de, sei lá, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, é quase nada, é muito pouco, então esses símbolos tem a ver com essa questão de uma sabedoria, de um crescimento e é legal isso, porque eu já falei em umas outras aulas que é assim, quando eu falo de self, desse crescimento, é um crescimento para dentro, então, falei para vocês, à medida que a individualização acontece, que é um processo que tem como o norte, como o horizonte, o self, é uma caminhada para lá, mas vamos pensar que é um duplo movimento, um sentido oposto de caminhar para dentro de si mesmo, e aí você vai cair nas histórias clássicas para pensar o self, aí coloca assim, por exemplo, o herói que tem que passar por mil peripécias para encontrar alguma coisa, para pensar em uma coisa muito dos nossos tempos aqui, o filme O Código da Vinte, por exemplo, que você tem lá a busca pelo santo grau, e tem toda uma busca, e vai atrás, não sei o que, que no fim das contas, quando chega lá, não é encontrado exatamente o santo grau, não é encontrado ali encontrei aqui, o santo grau está aqui, na verdade, é o percurso, então você tem aí várias histórias desse tipo, essas histórias sábias, que o que interessa não é a chegada, é o percurso, o que interessa, não é que você vai encontrar, para conseguir resolver, a história que eu trouxe para vocês, do Buda, e da primeira terapia, o primeiro insight, na verdade, da mulher que perdeu o filho, e para lidar com o luto, ela busca lá, um sábio, e lhe coloca assim, para você conseguir, se curar disso, você precisa trazer, uma planta tal, e essa planta, ela só cresce, numa casa que nunca foi tocada pela morte, e aí ela sai numa jornada, tentando achar essa planta, e nisso ela vai em casa, em outra casa, em outra casa, e escuta histórias de alguém que morreu aqui, morreu ali, perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu o amigo, perdeu não sei o que, e ela vai então nessa jornada, se confrontando, se deparando, que todas as casas, alguém morreu, alguém perdeu alguém, escutando as histórias, e isso ajuda na elaboração da própria história, então no fim das contas, ela não vai achar uma casa em que ninguém foi tocado pela morte, e até, e não se importa no fim das contas, a planta, o que importa sim, é a jornada que ela faz, e aí classicamente, isso é uma coisa muito associada, quando pensa em Jung, a ideia da mandala, é um movimento geralmente circular, em que as coisas vão sempre para o centro, então é um crescimento para o centro, também coloco aqui, por exemplo, figura quadrada, figuras totais, então tudo que é figura total, representa o céu, figuras totais que tem como, o seu crescimento, apesar de eu falar de, a gente pensa em crescimento como um lado para fora, mas é um crescimento para dentro de si, esse crescimento da autenticidade, de um si mesmo, do self, certo? Então é isso, e na próxima aula falaremos da teoria dos tipos psicológicos, e bons estudos! dos tipos psicológicos, eis isso, eis isso, eis o que você tem que fazer, eis isso, eis isso, eis isso, eis isso, eis isso, eis isso,